O Presidente da República considera que o fim do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos homens da RENAMU como um passo importante para o alcance de uma paz efetiva no país. Felipe Nunes falava esta quarta-feira na Praça de Zerós na deposição de flores no âmbito da celebração do 31º aniversário após a assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992 em Roma. Moçambique celebra hoje o 31º aniversário após a assinatura do Acordo Geral de Paz e Reconciliação Nacional. O armistício que colocou o fim da Guerra dos Desejianos foi assinado em Roma, na Itália, pelo então presidente da RENAMU, Afonso de Acama, e o antigo chefe de Estado, Joaquim Chissado. E nesta quarta-feira, as celebrações de 4 de outubro tiveram lugar na Praça dos Heróis em Maputo e cobe ao chefe de Estado fazer a deposição de flores na cripta local onde jazem os restos mortais de alguns heróis nacionais. Na ocasião, Felipe Nunes fez um balanço positivo da passagem dos 31 anos dos Acordos de Roma. Segundo o chefe de Estado, as várias adversidades que assolam o país nunca fizeram dos moçambicanos um povo de lamentações. O presidente da República considerou ainda o fim do processo do DDR um passo importante para o alcance de uma paz efetiva no país. Neste momento em que comemoramos o dia de paz, saúdo o povo moçambicano pelo fato de a paz ter passado a fazer parte da nossa cultura. Durante os últimos meses, testemunhamos enormes avanços na consolidação da paz em Moçambique. A finalização do processo de desarmamento e desmobilização é um motivo de imenso orgulho para o nosso país. Esta conquista é também importante para a região de forma mais alargada e para o esforço de África com vista a silenciar as armas no continente. E sobre o terrorismo na província de Cabo Delgado, um fenômeno que desde outubro de 2017 cria instabilidade naquela parcela do país. Nunes enalteceu o apoio das forças do Ruanda e da SADEC no combate a este mal. Desde o início dos ataques terroristas empenhamos as forças da defesa e segurança, do combate contra o terrorismo. Enquanto procuramos a melhor estratégia para combater este mal de caráter global. Não existe nenhum país rico ou pobre que se possa considerar imune ao terrorismo e não se conhece nenhum país que sozinho tenha vencido o terrorismo. Por isso, de forma bilateral, os nossos irmãos do Ruanda e multilateralmente a força da SADEC e Samim juntaram-se aos nossos esforços e juntos temos estado a causar sucessos visíveis no terreno. Como anteriormente afirmamos, os terroristas já não se encontram nas vilas, desmantelhamos as suas principais bases e passaram a atuar em defensiva e em pequenos grupos, protagonizando ataques esporádicos para saquear comida da população e perpetuar o terror. Com a melhoria da ordem e tranquilidade, as populações têm estado a retornar em massa para as suas zonas de origem, recomeçando a sua vida com normalidade. E porque este ano o Dia da Paz coincide com a realização da campanha eleitoral das eleições autárquicas, o chefe de Estado pediu civismo às formações políticas que participam desta corrida eleitoral.